Porque se você fizer isso junto comigo, de acordo com o que eu vou falando, e você fala, nossa, qual que é mesmo a minha religião? Por que eu defini essa religião e nunca tentei entender que o budismo, o taoísmo, todas as coisas, elas têm um pezinho de igualdade? Pra saber que Jesus e Buda teve uma semelhança ali muito grande. Então assim, se você não for uma pessoa aberta, se você não for uma pessoa que não tenha um limite, que não seja condicionada, é uma pessoa abotoada, né? É uma pessoa abotoada. Por quê? Porque a pessoa fica ali fechada, ela não abre pra pelo menos ouvir. E essa é outra questão muito interessante, a questão do ouvir. Porque quando a gente tem essa imagem aqui, quando a gente tem essa pré-concepção das coisas, a gente não ouve. A gente só ouve o que a gente quer. A gente só vê o que a gente quer. Então, você olha pra uma árvore e você já fala, ah, que ali é uma árvore, uma abacateira. Pronto, matou. Às vezes, ah, vamos lá, vamos investigar. Às vezes é uma coisa diferente. Não, a gente tá vivendo uma vida de repetição, uma vida de robozinhos, sabe? Então, esse é o chamado pra você começar a olhar esses seus comportamentos. O que você tem feito diferente aí nos seus dias pra poder desarramar essa barraca que você montou e pra você ver que existem outras formas de viver que é o que você veio fazer aqui. Que é o que a gente veio fazer aqui. Então, por exemplo, uma criança que tá brincando ali num lugar e não tem nem uma mãe por perto. Gente, a criança tem o instinto dela, assim como os animais têm, tá? Então, assim, vocês que são pais, vocês que são mães, deixa a sua criança aí. Às vezes, ela vai tocar num negócio ali e vai descobrir um negócio que ninguém nunca imaginou que aquilo lá funcionava daquele jeito, sabe? E é isso que tem que acontecer na vida de vocês também. Então, ah, hoje eu tô aqui na minha cidade. Tem quantos anos que eu tô morando aqui na minha cidade? Tem quantos anos que eu tô nesse mesmo emprego? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Por que que eu tô vivendo por viver? Sabe? Por que que as pessoas conseguem... Comecem a se questionar de tudo o que vocês estão fazendo, as escolhas que vocês têm feito? Porque pode ter certeza que vocês vão chegar num ponto aí bem interessante. Que outra coisa também que eu fiz, e eu vou deixar depois aqui pra vocês fazerem, é pra vocês colocarem num papel... Relacionar, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui. Relacionar. Vocês vão relacionar pra mim o seguinte. Vão relacionar pra mim as qualidades e defeitos. As coisas que você observa. Coisas importantes, né? Fatos importantes. Vamos colocar fatos aqui, né? fatos importantes das pessoas que passaram... Das pessoas que... Das pessoas que foram marcantes na sua vida. Marcantes, né? Na sua jornada. Então, vai lá. Colocar pai, mãe, irmã. Coloca os nomes aí. Primeiro namorado. Tia que mais amava. Sei lá. Você vai fazer aí uma relação dessas pessoas. E vamos observar o que vai acontecer aí. Provavelmente, vocês vão notar que as coisas que vocês viam de qualidades e defeitos nas pessoas tem ali uns grupinhos que são parecidos. Muito parecidos. Por exemplo, todas as pessoas que eu gostava muito às vezes era sei lá, de uma religião. Às vezes as qualidades dela porque era protetora. cuidadosa, extrovertida, né? E aí, vocês vão olhar também as coisas que... Os defeitos que vocês viam nelas. Essa atividade aqui vai ser muito importante por quê? Porque vai mostrar fatos do seu... Das suas sombras e também de que o que você vê nas pessoas você acaba repetindo em todas as pessoas. Então, todas as pessoas que passaram pela sua vida você vai notar que elas têm essas qualidades aí muito repetitivas, muito parecidas. Então, agora a gente vai passar pra parte de falar como é que eu faço pra não mais fazer escolhas inconscientes. né? Porque isso daí são escolhas inconscientes de viver, formas de viver, formas de limitação, crença, tudo isso, gente, são limites. Coisas que te limitam. Então, assim, hoje existe uma coisa que eu falo pros meus alunos, pra todos vocês, que é buscar viver no aqui e agora. como se fosse um bebê, uma criança, sabe? Um aventureiro na vida. Então, quando eu tava fazendo o curso de tarot, foi muito importante pra mim, porque a primeira carta do tarot é a carta do louco. Então, a carta do louco exatamente mostra aquela figura que sai, coloca a mochila nas costas e sai por aí, sabe? E que não tá preocupado com nada e que realmente quer deixar que a vida te surpreenda, sabe? Que quer deixar deixar o obstáculo chegar, deixa eu ver o que que é isso, o que que é aquilo. Eu não quero carregar nenhuma bagagem do meu ontem. Não quero carregar nada da minha mãe, do meu pai. Por quê? Porque eles já viveram isso. Então, se eu seguir repetindo, não tem nenhuma chance de ter algo diferente no mundo. Imagine se as pessoas que estão criando novidades, que estão trazendo coisas novas pra este planeta, que tá evoluindo junto com a gente, se elas estivessem repetindo as mesmas coisas. Então, a gente tem que honrar. Todas as pessoas devem honrar o que é do outro e deixar pra lá. Honra e deixa. Por quê? Porque você é um ser que já veio pronto pra fazer alguma coisa, mas você recebeu tanta casca, tanta camada, que agora você nem sabe quem você é. E aí, você é uma soma de vários, todos, outros, menos o que você é. Então, hoje, o que falta aqui? Autenticidade. Pessoas autênticas que vão fazer o que elas vieram fazer, que vão cumprir os seus propósitos, que vão passar o que elas têm de melhor e viver aquilo na maior intensidade. Então, assim, todas as pessoas que fizeram história, elas foram lá fazer algo que ninguém acreditava. Por quê? Porque lá no bolinho mental dessas pessoas não tinha aquele negócio como sim. Então, todo mundo falava, cara, isso não vai dar certo, mas o moço, ele tinha lá no coração dele, ali na essência dele, que aquilo lá ia funcionar. E aí, esse é o chamado do dreamer, esse é o chamado do sonho, esse é o chamado pra você viver algo que ninguém viveu, pra você viver algo que é só seu, pra você não aceitar depender de nada e nem de ninguém, principalmente das ideias. Por quê? Porque você veio aqui pra ser autêntico, pra criar novas formas de vida e não pra ficar repetindo. eu não sei, vc, vc, Obrigado.